bom dia direto do canal praia de santos região domingão aí poucas semanas do natal aí tamo aí olha aí mar calmo tempo parcialmente meio nublado ainda tá ainda é cedo aqui em santos vou fazer um 360 grau o pessoal da limpeza aqui em santos em prontidão como sempre são pessoas trabalham muito porque trabalhar de base sol quente aqui cara não hoje vou falar mas geralmente o sol tá bem quente aqui é isso aí ó aqui como vocês já sabem é um navio afundado né do outro lado lá da aquelas montanhas são o guarujá é aquele negocinho branco lá no fundo é o forte né da entrada do canal de santos olha aquela parte azul ali ó onde tem as árvores é o aquário e aí vou dar uma volta aqui na água e ó vocês dando uma olhada domingo a placa de perigo aqui que vocês estão vendo não é por causa do mar mas é por causa dos destroços do navio né o pessoal perigoso machucar o pé machucar a perna e quando a maré tá um pouquinho mais alta assim você não vê né só quando abaixa bem então é um risco sempre né é isso aí ó os carrinhos tão tão se preparando aí montando os seus seus guarda-sóis suas cadeiras para quem não sabe para quem entrou agora aqui a ponta da praia em santos e não esquece de curtir dá um like aí compartilhar para quem gosta de saber o que acontece em santos como que é a vida em santos o carrinho do pastel encostando lá também ó é um dos das iguarias mais vendidas aqui na praia de santos é o pastel de praia cara você pode ver que tem dois carrinhos do lado do outro ali depois mais tarde eu vou deixar o filme para vocês para vocês verem a a movimentação o que é como se vende o pastel o de manhã é mais tranquilo povo dando uma caminhada aí dando uma fazendo o seu exercício daqui a pouco começa o burburinho né aí vocês vão saber o que é isso aí ó e tudo é tudo dentro da normalidade e ainda é cedo ainda né cedo cedo não é né mais e a praia daqui a pouco ela começa a lutar e a água tá parcialmente não tá muito gelada não não tá quente mas não tá gelada é isso aí gente vou voltando é isso aí mais um vídeozinho para vocês pessoal praticando stand-up lá lá no fundo vocês veem as e os barcos de passeio tem a canoa havaiana é tudo é tudo nos conformes é um abraço um ótimo domingo para todos não sei quando você vai ver o vídeo ó se eu sou uma estudo não sei quando você vai ver o vídeo nós estamos aí Obrigado.